Uma série de televisão, depois vamos falar sobre esse projeto também, como é que está? Já conseguiste vender a outra televisão ou não? Sim e não. É uma resposta complicada, mas está a acontecer. É uma questão muito interessante e muito educativa com o presidente. E hoje também vai ser com certeza. Vamos ter aqui uma conversa de traje que ressheta o grande material. Vamos então começar a contribuição da Secretaria de Cultura.